Então pessoal, a prefeitura atuou semana retrasada aqui, fez a limpeza. Eu estou gravando para que vocês vejam que limpeza é essa. Olha, essa é a creche abandonada. O acesso dá pelo portão da lateral porque está aberto. Vejam a limpeza. Isso aqui, olha, percebam, foi limpo. É nas imediações da escola Dom Couto. Eu não consegui entender direito que limpeza foi essa. Olha, tudo limpo, segundo o setor de obras de Taubaté. Vejam, isso foi feito a limpeza. Na terça-feira já não havia ninguém aqui trabalhando. Bom, segunda-feira eu não prestei atenção, tá galera? Então eu não posso confirmar. Mas as obras estão inacabadas. E olha que tem muita coisa para fazer de limpeza aqui na escola Dom Couto. Veja a escada. Que foi limpa. Segundo a Secretaria de Obras, isso é a limpeza oferecida para nós, taubatianos. Reparem bem, gente. Eu não preciso falar nada porque eu acho que as imagens falam por si só. E isso é a limpeza que ocorre aqui, em Taubaté, da parte do setor de obras. Vejam. Vocês podem reparar que o mato já está nascendo, né? Essa parte até que ficou bacana. Ó, até o final eles limparam. Vou mostrar outra coisa muito mais grave para vocês. Mas, muito pior do que isso, é ver isso. No final de semana, tentaram até queimar. Tentaram queimar o mato. Porque o fogo corre mais rápido, né? Mas não é essa a solução. Olha aqui, gente. Bom, para vocês terem uma ideia, nós temos um córrego aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Mas, no final da filmagem, vocês vão conseguir ver direitinho. Eu não consegui entender por que deixaram essa cortina de mato. Veja bem. Olha, olha a limpeza. Tacaram fogo na sexta-feira, tá? Não sei quem tacou também. Mas aí eu pergunto, secretário de obras. Se o senhor pagasse para alguém limpar uma terra sua, um sítio, uma fazenda, sei lá.